E fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Luiz da área, começando com o vídeo aqui do canal E hoje galera, é o seguinte Vocês estão vendo que tem um outro aqui na área Porque essa aqui, um bobo aqui ó Tá ligado Tá ligado esse aqui, tá? Esse aqui tá ligado, agora não O cara tá de bobo Oi galera Oi maldito Oi galera Eu tô criando um canal De muito like aí Logo logo a gente traz mais dele vlog Amanhã tem vídeo novo aí no canal Uma hora eu posso, tá galera? Deixa o like aí, compartilha E é nóis Não se esquece de deixar o like a nossa meta aí De dois likes pelo começo Se inscreve no canal do Felipe Neto Esse cara aí Link tá aí na descrição dos canais que eu sou inscrito Tipo, exemplo Felipe Neto, Lucas Neto Whindersson Nunes É... Gitsun Irmão Suinha Esses canais Deixa o like aí Espero que vocês curtiram E falou Se inscreve no canal Ok, vamos lá, vamos lá. Tchau.